Passando o mal, voltada no mar, onde não se pode mais levar O seu amor me arrebatou E eu não assim, eu consigo, quando tem que levar E vou, quando tem que fugir, a mim, por favor, por favor Me ensina a te amar, como me amar Espírito Santo Diz pra mim O que faltou pra não negar Como alguém me arrebatou Espírito Santo Diz pra mim Será que sou capaz De conseguir dar Com meu rei E eu tenho que ir Meu rei É o meu rei Que eu não se... Meu rei E eu tenho que ir E eu tenho que ir Nem eu, para, no mal É mal pragar no mar, a gente vai se pode levar O seu amor, aleator, mesmo assim te consiga Quando o tempo que me dá, me louca Quando o tempo que me luta, me luta, me luta O amor, o amor, me luta Menina te honra, como me honra Esse cruzador está ali O que eu não sei para o melhor Qual a lei que nos leva a dar Esse cruzador está ali Será que sou para a paz De utilidade com meu rei Querido santo Seja meu autorado Viva o coração Meu exército Espírito Santo Eu adoro Viva o coração Meu exército Espírito Santo Espírito Santo Viva o coração Meu exército Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O que eu não sei para o melhor Qual a lei que nos leva a dar Espírito Santo Aviva o coração Espírito Santo Viva o coração Espírito Santo Glória 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 Obrigado.